Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias. Aqui, diretamente do Santuário do Pai das Misericórdias, na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Minha saudação de Feliz Natal a todos, a todos. A você que se encontra aqui no Brasil, a você que está além do Brasil e que me acompanha nesse programa Feliz Natal. Eu quero deixar claro que durante esses dias nós podemos nos saudar com o Feliz Natal, porque o tempo litúrgico do Natal é um tempo precioso. Nós, inclusive, estamos naquilo que a igreja chama de oitava do Natal. São oito dias em que nós celebramos com muita festividade, com muita alegria, a memória do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E este domingo, da oitava do Natal, ele se reveste de uma preciosidade imensa. Por quê? Porque é o domingo da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Estamos aqui ao lado do presépio, que está muito bem montado aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E nós temos aqui a Sagrada Família, o menino Jesus, a Virgem Maria e São José. Hoje é o domingo da Sagrada Família. Por isso é um domingo especial para nós invocarmos a bênção de Deus, a bênção do Salvador, a bênção do Pai das Misericórdias para as nossas famílias. E eu gostaria também de agradecer a Deus, porque neste dia 27 de dezembro, eu completo o aniversário de ordenação sacerdotal. Hoje eu completo 21 anos de sacerdócio. Então eu peço que você também reze por mim, meu irmão, que você também reze por mim, minha irmã. Para nós celebrarmos com alegria esse domingo da Sagrada Família, vamos tomar o Evangelho do dia. É Lucas capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 40. Lucas 2, do versículo 22 ao versículo 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a Tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dEle. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda, como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a Ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que me maravilha no testemunho da Sagrada Família de Jesus Maria e José é que Maria e José eram tão tementes a Deus que eles procuravam no seu dia a dia colocar em prática a lei do Senhor. Eles levaram o menino Jesus ao templo para cumprir aquilo que estava prescrito, aquilo que estava ordenado na lei do Senhor. E certamente dessa forma, Maria e José foram os catequistas de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, mas Jesus também foi educado, porque, sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, Jesus também se desenvolveu como ser humano, como nós. Ele não tinha pecado, é o Filho de Deus, mas Ele também nasceu, foi bebê, foi menino, foi levado por José quantas vezes ao templo de Jerusalém, e, portanto, Ele foi educado na lei de Deus, na lei do Senhor. Se nós queremos que as nossas famílias sejam uma bênção de Deus, se nós queremos que a bênção do Natal do Salvador chegue às nossas famílias, aos nossos lares, como é importante que nós possamos viver a nossa vida segundo a lei do Senhor, segundo os mandamentos de Deus. Pai, mãe, eduquem os seus filhos na lei do Senhor. Que, de fato, os pais possam ser homens e mulheres tementes a Deus, e assim, certamente, educarão os seus filhos na lei do Senhor. É a graça que nós pedimos pela intercessão da Sagrada Família de Jesus Maria e José às nossas famílias. E para isso, irmãos e irmãs, rezemos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E agora invoquemos a bênção de Deus para as nossas famílias, pela intercessão da Sagrada Família. E mais uma vez eu peço que você também reze por mim, que você invoque a bênção de Deus para mim, meu irmão, minha irmã, uma vez que hoje eu completo 21 anos de sacerdócio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e pela intercessão da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Sobre vós, sobre as vossas famílias, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.